. Dia 26 de outubro de 1676, Isaac Newton escrevia uma carta ao seu grande rival, Leibniz. Ele queria evocar a sua maior descoberta, mas ao mesmo tempo mantê-la em segredo. Então, ele envia um quebra-cabeça. 6A, 2C, D, AE, 13E, 2F, 7I, 3L, 9N, 4O, 4Q, 2R, 4S, 8T, 12V, X Leibniz não decodificou essa mensagem, mas os historiadores científicos acabaram por decriptografar a frase em latim escondida no anagrama. Em português, sendo dada uma equação de várias variáveis, encontrar suas derivadas e vice-versa. Trata-se do cálculo diferencial e integral. Uma bola de cristal incrivelmente eficaz para predizer o futuro. Ele permite calcular o movimento futuro de um sistema quando se conhece sua situação atual e as forças que são aplicadas a esse sistema. É o que chamamos de resolver uma equação diferencial, ou encontrar suas soluções. Vejamos isso no mundo dos Legos. Afinal, o mundo matemático é como um jogo, onde tudo é mais simples do que na vida real. Um mundo muitas vezes infantil. As pegadas indicam o caminho seguido pelos atletas, suas trajetórias. Suponhamos que os passos desses senhores sigam uma cadência regular, mas que estes passos fossem para alguns grandes e para outros pequenos. Quando o Lego vai rápido, dois traços consecutivos ficam distantes. Quando ele vai devagar, os traços se aproximam. A flecha que une dois passos consecutivos indica a velocidade. Ela é, de certo modo, a diferença das posições em dois instantes consecutivos, donde o nome cálculo diferencial. Os Legos correm uns 100 metros. Quem vai ganhar? 9,58, bravo! Na verdade, um movimento raramente consiste em passos separados. Veja, por exemplo, estes carros rodando. Eles rodam, não caminham. Que sentido dar as suas velocidades? Uma ideia consiste em dizer que, na verdade, este filme é constituído de 25 imagens por segundo, de modo que possamos, de fato, pensar que a moto dá 25 passos em cada segundo. E podemos, então, falar de sua velocidade como se falássemos da velocidade do Lego. Newton considera todo o movimento contínuo como uma espécie de limite, de movimentos passo a passo, mas cujos passos se tornam tão pequenos que não são mais percebidos, como no cinema. Calcular a velocidade de um deslocamento é o que chamamos de calcular uma derivada. É o objetivo do cálculo diferencial. Vejamos alguns movimentos. As flechas que indicam a velocidade são chamadas pelos matemáticos de vetores. Agora, imaginemos o problema inverso. Você vê flechas espalhadas por todo o solo. Falamos de um campo de vetores. Imagine um campo de trigo, mas, em vez de um galho contendo trigo, você tem um vetor. A missão dos Legos é se deslocar com a velocidade que é indicada pelo campo de vetores. Fácil, poderão dizer. Eles olham para os próprios pés, veem um vetor que lhe informa a velocidade, então partem no sentido do vetor com essa velocidade. Um instantezinho mais tarde, eles chegam num novo ponto com uma nova velocidade, então partem num novo sentido e assim por diante. Andar a pé não é difícil. Basta colocar um pé diante de outro e começar a andar. Realmente, é preciso explicar o que significa um instantezinho mais tarde. E a resposta de Newton seria um instante infinitamente pequeno. Já vimos, um movimento contínuo não é igual a uma sucessão de passos. É um limite. Quando os passos se tornam cada vez menores, em vez de saltitar como um Lego, pegue um carro e rode de modo contínuo. Então, você descreve o que chamamos de trajetória. Uma curva sempre tangente a um campo de vetores. Temos um campo de vetores no plano e dois pontos que tomamos como posições iniciais de duas motos. O teorema de Koch-Lipschintz resume o conceito de determinismo. Afirma que estes dados determinam a trajetória futura. Partindo de cada ponto há uma única trajetória, cujo a posição inicial é o ponto dado. Cada ponto tem o seu destino diferente dos outros. O Lego frente a seu destino. A única coisa que pode fazer é seguir sua trajetória e, portanto, duas trajetórias não podem jamais se cruzar. Determinar a trajetória a partir do conhecimento do campo de velocidade é o trabalho do cálculo integral, que assim segue o caminho inverso do cálculo diferencial. Aqui temos um grupo de Legos, ordenados como soldadinhos, prontos para partir. Veja os Legos se deslocando. Veja que a ordem inicial foi modificada. Algumas vezes falamos em determinar o fluxo de um campo um pouco como se todos os personagens flutuassem sobre um rio ao sabor da corrente, cada um seguindo o seu curso. Pense no fluxo da humanidade, estes sete bilhões de Legos deslizando sobre a Terra. Ou pense no fluxo de milhares de milhares de milhares de moléculas na atmosfera terrestre. Temos aqui um exemplo bem simples, quase ingênuo, que vai nos mostrar a fragilidade do determinismo. Observe este campo de vetores. Os Legos avançam e você vê. Os que estão à esquerda da linha se bifurcam à esquerda e igualmente os que estão à direita se bifurcam à direita. Num certo sentido, o determinismo é real. Cada um segue o seu destino sobre o qual não tem controle. Por outro lado, dois Legos vizinhos têm destinos muito diferentes. Uma coisinha minúscula pode mudar totalmente o futuro. No seu livrinho Matéria e Movimento, publicado em 1876, o físico Maxwell insiste sobre a sensibilidade às condições iniciais nos fenômenos físicos. Eis o que ele escreveu. Existe um provérbio segundo o qual as mesmas causas produzem os mesmos efeitos. Mas há outro provérbio com o qual é preciso não confundir. Causas semelhantes produzem efeitos semelhantes. Isto é verdade unicamente se pequenas variações nas condições iniciais produzem pequenas variações no estado final do sistema. Isto é verdade em muitos casos, mas existem outros em que uma pequena variação inicial pode produzir grandes mudanças no estado final. Como, por exemplo, o deslocamento de um interruptor em um trilho pode provocar um acidente. Esta dependência do futuro às condições iniciais não é senão um dos aspectos do caos. Mas há situações bem mais complexas. Imagine, por exemplo, um campo de vetores que não é mais traçado sobre a Terra, mas no espaço. Por exemplo, este que você vê sobre planos que recuam progressivamente. Agora nossos Legos não andam mais. Eles voam em suas naves espaciais. A cada instante, uma velocidade é dada pelo campo de vetores. Veja o que acontece aos nossos Legos infelizes. Muito mais caótico. Imaginem um Lego que desejasse ser vidente. Impossível com tais montanhas russas. Suas predições seriam apenas imposturas. Onde estaria dentro de uma hora? Ninguém nunca vai saber. Se é difícil de prever o futuro de um Lego, então imagine o futuro de um ser humano. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.